O que me morre todos os dias É a fé de que Jesus um dia vai voltar E poder realizar um sonho de perigo Sua mão irei tocar Verei as marcas de seu sofrimento Quando finalmente chegar o momento A luz do teu olhar Sou em todos a brilhar E de todo o teu coração A ti vou adorar E para sempre Vem ao seu lado Com milhões de anjos Em minha volta Com milhões de anjos Com milhões de anjos Sonho de perigo Sua mão irei tocar Verei as marcas de seu sofrimento Quando finalmente chegar o momento A luz do teu olhar Sou em todos a brilhar E de todo o meu coração A ti vou adorar Onde não mais existirá O pranto e a glória Lá eu morarei O meu Salvador Em um céu De alegria e de amor Viver 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 ao lado do Senhor Greia Amar Vingas Às marcas de seu sofrimento Quando finalmente chegar o momento A luz no teu olhar, sobre todos vai brilhar E de todo o meu coração, a ti vou adorar Meias mãos, fiz o seu sofrimento Quando finalmente chegar o momento A luz no teu olhar, sobre todos vai brilhar E de todo o meu coração, a ti vou adorar E de todo o meu coração, a ti vou adorar E de todo o meu coração, a ti vou adorar E de todo o meu coração, a ti vou adorar